Oi, acharam que a gente não aparecia aqui esse mês, né? Pois é, cá estamos mortas de saudade e ansiosas pra mostrar pra vocês os filmes que a gente andou assistindo esses dias. Exatamente, a dona Rê e eu, fala oi Rê. Oi. A dona Rê e eu tiramos esses últimos dias pra assistirmos e reassistirmos alguns filmes pra vir falar aqui pra vocês. Uns dois ou três a gente já citou em outro vídeo, de outra forma, mas eu resolvi dar uma segunda chance pra eles e... e falar deles aqui pra vocês, agora de uma forma um pouquinho diferente. Bora falar dos filmes. Isso, após você vir aqui embaixo, ativar o sino de notificação, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar o vídeo, já deixar aquele like e agora bora pro vídeo. Ah, e antes de ir pro vídeo, gente, pode comentar aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Tem gente que diz lá no e-mail pra gente, ó, eu queria comentar, mas eu tenho vergonha das pessoas acharem que eu não falei nada com nada. Gente, aqui o espaço é livre, fala o que você quiser, nada com nada, tudo com tudo, o espaço é de vocês. Quanto mais vocês comentarem, mais gente vai vir pro nosso canal, mais gente vai estar aqui trocando uma ideia com a gente, mais gente vai estar fazendo amizade, eu tô sabendo que tem casais se formando aqui, através dos comentários. Então comenta, 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 comenta muito. Agora, agora vamos pro vídeo. A Família Fé Mais um filme de comédia romântica, e esse é do ano de 2001, bora falar um pouquinho dele. Mais um filme de comédia romântica lésbica, esse é do ano de 2001. O filme no início vai parecer estranho, porque aparece uma mulher falando diretamente pra você, mas aos poucos ainda no início vai rolar o interesse em continuar assistindo o filme, porque ele realmente nos cautiva. Rachel Rose, uma lésbica judia que acabou de sair de um relacionamento de anos, decepcionada, pois ser traída, volta a morar na casa de seus pais, em São Diego, excepcionalmente para afastar-se de sua ex, Reggie. Ao ser bem recebida por seus pais, também acaba ouvindo de sua mãe que sua ex nunca lhe faria feliz, e sua mãe, sendo uma pessoa hilária, começa a tentar ajudar a filha a encontrar um novo amor. Mesmo não gostando muito da ideia de sua mãe, Rachel acaba ainda em alguns encontros inusitados marcados por ela, e em um deles conhece a apaixonante Cristina, uma jovem massagista terapêutica que apaixona-se completamente por Rachel ao conhecê-la. A questão é que Cristina querer lutar por esse relacionamento, sabendo que ainda existem sentimentos de Rachel por sua ex. Você lutaria, sabendo que tem uma ex de uma história forte no relacionamento da pessoa que você se apaixonou e gostaria de se casar? Para melhorar a situação, ao saber que o Rachel está reconstruindo a sua vida, sua ex, Reggie, decide ir até onde ela está, enfrentando Cristina, deixando claro que bastasse ela querer que o Rachel voltaria para ela. O que você faz de novo, Reggie? Eu sou professora de Física na Universidade de Colômbia. O que é isso? P.E.? É um filme simples, mas ele se torna tão meigo, tão verdadeiro, que qualquer uma de nós poderia ter vivido algum dia. E sim, ele entrou para a nossa lista de bons filmes lésbicos. Já sabem, não encontrando o nosso meio até aqui embaixo, basta pedir ajuda que a gente tenta ajudar vocês. Desobediência Esse ano de 2018 traz um romance tenso e bonito ao mesmo tempo, porém que nos maltrata do começo ao finalzinho do filme. Bora falar um pouquinho dele. O filme conta a história de Ronit. Uma mulher que, por motivos pessoais, optou em se afastar do convívio de sua família e da cidade onde viveu por anos. Porém, como o destino nos prega a peça, às vezes nos forçando a encarar o passado de frente para resolver questões que, na maioria das vezes, ficarem abertas, assim ocorre com ela. Após ser comunicada da morte do pai, um rabino respeitado e querido por todos os moradores de seu antigo lar, Ronit se vê obrigado a retornar, tendo que lidar com julgamentos, atrás de julgamentos, por ter ido embora e, principalmente, por ter abandonado os ensinamentos da religião que antes seguia. Não fosse o bastante, Ronit se reencontra com sua melhor amiga e a única mulher que amou na vida, agora casada com seu primo e futuro substituto de seu pai. Essa volta mexe com a vida de muita gente, em especial com a de Est, que, mesmo tentando resistir à aproximação de sua ex-paixão, não consegue. E a atração entre elas as faz reviverem e viverem momentos que vão modificar tudo que parecia estar em seu devido lugar. Est vai perceber que nunca foi e seria feliz em um casamento que foi imposto somente para agradar a sociedade. Ronit, mesmo não querendo magoar seu primo, deixa claro que nunca esqueceu Est e sempre a amaria. A questão é, o que vai acontecer com essa história de amor que foi interrompida? Ronit e Est terão uma segunda chance para serem felizes? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou do filme. Algum de vocês já sabe a minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês. Se você ainda não assistiu, o que eu acho difícil, precisa conferir esse filme, intensamente dramático, em todos os sentidos. E romântico. Beijando Jessica Stein. Se você gosta de comédia romântica, tá aqui um filme que vai te agradar muito, vale muito a pena assistir. Bora falar um pouquinho dele. O Beijando Jessica Stein é uma comédia romântica encantadora que vale muito a pena assistir. O filme traz a história de uma mulher que está à procura de um romance especial em Nova York. E surpreendentemente se depara com um anúncio de que uma mulher procura outra mulher. O mais surpreendente que isso foi ela responder ao anúncio. No início, por mais que tudo seja diferente e novo para ela, ao se permitir viver aquele momento, mostra que quebrar regras colocadas pela sociedade preconceituosa, na maioria das vezes vale super a pena. Você vai rir e se apaixonar pela história e confusão de Jessica, sem saber como lidar com uma mulher, e melhor ainda, que é com uma mulher que ela acaba encontrando tudo o que sempre procurou em um homem, principalmente a tal felicidade. Quanto ao final, bom, eu continuo achando que poderia ter sido bem melhor. Mas cabe a você assistir e tirar suas próprias conclusões. E se você já assistiu, claro, já vai comentando aqui embaixo o que você achou do filme, ok? Se ainda não assistiu, vai lá, assiste, volta aqui e comenta também. Cozabella Cozabella, um belíssimo curta de 15 minutos, mas super envolvente, que vale muito, 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 muito a pena assistir. Bora falar dele. Um belíssimo curta-metragem de apenas 15 minutos, mas que realmente vale a pena assistir. Belly é uma mulher bonita, empresária e cansada de se manter em um relacionamento complicado de idas e vindas com Watson. Watson é uma mulher totalmente diferente de Belly, ama sair, se divertir e tudo pra ela sempre está bom. Porém, tudo muda quando Belly, após ceder mais uma vez às tentações, coloca um ponto final no relacionamento delas. Apesar das idas e vindas, dessa vez o Watson percebe que não terá volta, a não ser que ela tome algumas decisões que acabará envolvendo outras pessoas e verdades terão que ser reveladas. Muito bom, curta. Só tenho a dizer isso, vale muito a pena assistir. Oh my God. E aí, curtiram? Esses foram os filmes de hoje, essas foram as dicas de hoje. Como vocês estão cansados de saber, procura o filme pelo nome direitinho, o nome certinho do filme. Procura, se vocês não encontrarem, o e-mail vai estar sempre aqui embaixo pra vocês perguntarem se a gente pode ajudar vocês. Se a gente puder, a gente mostra como a gente conseguiu assistir, indica pra vocês. E outra coisa, mandaram e-mail pra gente perguntando o quanto a gente cobrava pra disponibilizar os filmes. Assim, a gente não disponibiliza os filmes porque os filmes não são nossos. A gente não disponibiliza o app porque o app não é nosso. A gente, no máximo, mostra pra vocês como a gente conseguiu assistir. Se a gente, por acaso, tiver o filme, de alguma forma, a gente puder enviar pra vocês de presente, a gente envia também. A gente não tendo, a gente mostra as opções que a gente fez pra assistir, né? E é isso, mas gente, a gente não cobra nada por filme nenhum, por obra nenhuma. Até porque a obra não é nossa, o filme não é nosso. O intuito do canal é divulgar. A gente divulga, a gente não vende o conteúdo que não nos pertence, tá? Então, se é essa, não conseguiu assistir o filme, vai aqui no e-mail, pede ajuda. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Não é isso, Rê? Exatamente. Gratuito. Gratuito. Agora, beijão e até o próximo vídeo. Fica ligado que a gente não vai demorar pra voltar. Tchau. Fica ligado que a gente não vai demorar pra voltar.